Ah, 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 tô suando. Não, não pude o braço não, vem pra cá, deixa o braço não. Chega mais pra perto, vem mais. Moço, dói isso. Não, não dói não. Ah, moço, vai nascer. Peraí, deixa eu... Descobre, Jesus do céu, tá tremada. Peraí. Ai, meu filho, não dei piranga. As vagas próximas. Peraí, você não pode me botar a mão quando eu estiver fazendo, senão vai ficar tremida. É porque eu fico nervosa. É, não pode. Quer que eu fique no seu lado pra você segurar na minha mão? Não, não. Moço, vai no acento? Tá, vamos no acento. Peraí, peraí. Eu tenho que me esconder, senão vai olhar. Não, não vou esconder, senão vai olhar. Daíara, doeu, Daíara. Doeu? Quando começou, doeu? Não, não, eu já tenho duas, filha. Você ganha a primeira, a minha primeira foi quase doeu. Ai, doeu muito? Mas é do de que, Jesus? É do de vacina? É do de injeção? É do de que, Daíara? Doar nós com acesso? A Bárbara falou que você não pode engravidar. Não, moço. Ai, moço. Ai, moço. Tô suave demais. Meu fogo. Ah! Que? Eu preciso de um remédio. É como nem passei. 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 Eu vou passar mal. É como nem passei. Não vou passar mal. Vou até lá e currar a mão dele. Segura na minha mão. Não vou currar a mão dele. Tá me dando as minhas costas, já meus ferros. Ah! 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 Uuuuuh! Uau! Uau! Ah! 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 Ai, Jesus! Vai no acento. Mas, meu Deus, você precisa ir. Ah, mas vou ter que deixar. Ah! 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 Uuuuh! Uh! Ah! 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 Moça, qual lugar que dói menos? Só no papel que não dói menos. Não! O do corpo. Ah! Ah! Todos os lugares no papel. Quando cola assim, aí não tá doendo. Não! Não tem que deixar, vai. Vamos lá. Jesus do céu. Cristinho, pelo amor! Não, mas não levanta a minha mão, não. Tá! NÃO! Ai! Peraí, moço. Você falou que a dela ia durar 10 minutos. Eu já tinha acabado. Sério? Sério. Esse tempo todo. Esse tempo todo. Tá dormente? Eu acho que tem moço. Tá dormente já, ó. Não tá, tô sentindo tudo. Claro que tu vai sentir, teu braço, mas na hora que a agulha bateu, tu não vai sentir mais. Pode ir. Pode ir. Ai, 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 meu Deus. Moço! Moço, peraí. De novo? A gente tá fazendo peraí e a hora. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Vamos lá, peraí. Não dá a mão, empurra a mão dele. Não pode empurrar a minha mão, não. Pera, doeu quando tomei. Não, não doeu não, pô. Tranquilo. Ardeu, queimou, é o quê? Gente, eu não sei que doer. Então vai, vai pra ver, pra sentir. Dói menos que eu fiz o quê? Não sei. Dói menos que já falta. Dói menos que quer. É, ó, menos do que... É, me deixa pra te ver. Aqui, me veste teu dedo. Dedo? É. O dedo tem osso. Veste teu dedo. Vou fazer uma pintinha no teu dedo pra tu ver. Dedo vai... Dedo, Sandara, aqui, dedo, dedo, dedo. Dedo vai doer no dedo, dedo tem osso. No dedo, porra, a chica, no dedo, que assim, ó. Pinta. Meu deus... Ah, meu Deus! Ai, moço! Eu não aguento. Não puja, cara. Rapidinho. Ai. Ai... Como é que você alterou o braço? O braço é seu. É renal. O moço, o que é isso? Bruto! Não, moço, não vai passar no dedo. Então, não faz! Caramba! Daíara, o teu coração doeu, Daíara? O meu coração... Abaixa a mão. Deixa. Olha aí. Você para de graça. Moço, acho que tem que passar mais molho aí. Molho? Tá secando, mas sempre tá seco. Aí, eu tô seco. Mas sempre tá seco. Pronto. Vamos fazer mais molho. Vamos fazer barbecue, tá bom? A gente tá dançando? Ai, Jesus! Vou ficar mais pertinho de você. Ô, Frida, não é possível. Você é armada. Não, é. Deve ser. Pode ir. No meu tempo. No teu tempo, qual é teu tempo? Algum momento vai chegar aí. Pois vai, moço. Vai no meu tempo. Tirei! 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 Vai na mão dele, cara. Amiga, doeu? Não doeu. Mas eu como? Queima. Não queima, não. Vou morrer. É sério, cara. Vai na praia e faz uma renda... A Bárbara. Ah, eu vou aguentar, eu sou forte, mas pera aí, eu tenho que aguentar. Nath Gonçalves, eu tenho que aguentar. Nath Gomes, é Nath. Não, mas não levanta minha mão não, se levantar minha mão eu não vou conseguir fazer. Não dá, não dá. Não vou conseguir, não sei se levantar. Não dá, não faz aí. Não, mãe, filha minha. Bruno já teria acertado pra cara em dois tempos. Já tá ligando à vontade. Pode ir. Dandara, dira a mão da mulher. Dandara, dira a mão daí, Dandara, vou segurar a sua mão. Meu telefone vai quebrar. Tô falando mal. Ah, meu Deus, me dá um remédio pra pressão, coração. Tô cortando. Eu vou segurar a mão dela. Não vai mesmo, que isso aqui é tortura, é o que eu quero. Não vem não, para! Sai daqui, mãe, não, mãe, por favor. Não faça as coisas da senhora. Então, por favor, me respeita. Queria ver se a pessoa fez ser armada. Não é, não, não. Sai mesmo. Deixa eu ir, espera aí. Não empurra, não. Me sujei. Ai, meu Deus. Respira, por favor. Segura ela. A Bárbara, vou segurar ela. Dandara, não coloque a mão, Dandara. Tô concentrada. Pô, imagina a Carol que estriba na costela. Imagina a Carol, que estriba na costela. Espera aí. Ih, mas tô esperando até meia hora. Demora, espera aí. O tempo que ele fez a minha, ele tá só esperando. Espera aí, você tá me melhando. Você faz de linda? É. Hum, hum. Por Deus, o que eu vi? Tu não deixou? Tu veio, dê-la com a agulha mexida. Encosta de tudo. Aí, empinha o dedo? Não, vai encosta. Eu encosta. É, vai. Assim ou o resto? Toda vai, né? Uh, não vou conseguir. Não vou conseguir. Oi. Ô, pô. Oi. Moço, você não vai jogar essa agulha, mas eu que vou chegar. Tô esperando. Mas daqui é hoje, não. Dandara, ele vai dirigir. Fazia a sala atrás, lá, vamos daí. Eu acho que ele nunca pegou uma pessoa tão complicada. Tão pronta. A gente pega, vamos lá, no assento. Peraí, se a Bianca conseguiu, eu consigo. Pois é. Ela é mais calvaz do que você. Mas ela fez bêbada? Não. Ela fez de manhã cedo, não. Tira a mão daí, Pera. Dandara, a tua é só letra. A minha é sombriou, pintou a porra toda e... Dandara, não empurra a mão dele. Não, tô empurrando. É de brinquedo. Não, 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 não Não! Não! B documentaries! Aaaaaah! 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 Moço, devagarzinho! Devagar. Hum, quem? Deixa eu ir devagar. Mas como é que devagar se deixou chegar perto? Eu preciso ver. Melhor ver ou não ver? Melhor não ver. Mas eu fico nervosa pra ver. Porque você não vai ver a agulha indo, entendeu? A agulha entra toda. Só uma pontinha. Onde eu tô em menos? De volta pra peruca. Moço, eu preciso ver porque a minha deu braço. É, mas tá, você precisa ver. Mas dependendo da posição que você ficar, você me atrapalha. Isso, olha de cima. Mas sem puxar o braço. Moço, para o braço! PARO! Tu para, senão... Eu pego a minha glóbulos frisão lá dela. Entendeu? Entendeu? Mas... Nem começou como é que não vai parar, não era. Parece ser frouxa. Bruno é um filho da puta. Ai, meu Deus! Seja sincero, dói ou não dói? Não! Não dói, Dandreira. Não, não dói. Mas não me levanta a minha glóbulos. Não tô tentando o filho da minha glóbulos. E aí, a agachar fora! Vai! Dandreira, eu não tô brincando. Enfia, corta meu dedo. Vai, Dandreira. Moço! Você tá de crocodilagem. Por que eu tô bem mexendo a minha mão? Moço, não dá um metro de distância. Vai! Ai, eu não tenho paciência aqui, não. Moço! Olha a falsidade! Lia, não é problema. Não, não mexe, Moço. Eu tenho medo. Por favor, faça mais. Moço! Aí, eu tenho que sentir. Eu tenho que ir. Você não tem que vir. Mas na hora que eu for tá falando, sou eu que vou. Meu recebo. Ai, Jesus! Eu tô suando muito. Eu tô muito calor. A pomada do barco dela já foi toda embora. Não, tá com ela. Tá somando tanto que eu tô fazendo até eu ficar suado. Quem tá aí? Olha eu. É, brinca mesmo. É isso. Sou eu, Maria. Maria Medrosa. Moço! Moço! Jesus! GELVA! GELVA! Pô! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Agora ela tem que... Ai! 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 Eu vou passar mal pra diria. Eu vou ter que me focar na música de novo. Pera aí, vai. Tô, tô. Jesus! Pera aí! Tô, tô! 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 moço, om de toio menos aqui? Go de looks! Sério! Poi... Dormais aqui, cara. Quora pro resto aqui. Em cima? Pô, é tranquilo. Já tinha feito mais 10 ta floj dessas. Opa! Tá bom. Pode ir. Não! Peraí, peraí, peraí Hummm 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 Peraí Peraí, pode ir Eu preciso, cara, respirar O irmão deve estar indo muito Eu preciso respirar um pouco Pode ir Pode ir Hummm Mas no acento NÃO 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 Mãe, tira essa água daqui, eu vou derrubar essa água Tira, eu vou desfinjar tudo Moço, não acento Ai, que que eu tô rindo Meu Deus Peraí Aquela vez que você vai nascendo Gente... Você vai onde que dói? Moço não dói menos, sério Eu sei que dói, mas ela não dói menos Só nos outros Dói menos E tudo Vamos lá Pode ir? Mãe, mãe Ai, moço Jesus Cavaleiro Peraí, vai no dedo Ai, mãe Eu preciso saber como que é, como que tá lá dentro Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai tá longe, em quilômetros É isso aí É isso aí Tô sentindo Aí isso o tempo todo É Choque Viu, doeu? Não Não, não doeu Tá, vamos lá Mas eu nem encostei direito Isso nem encostou, eu cheguei a mão pra frente ainda Aí isso o tempo de choque É, o tempo todo Tira a mãozinha daí. Dá a mão pra mim, não dá? Moço, não dá a tua mão, moço. Não dá a mão, não dá, olha a mão. Me dá a mão, pode apertar a minha mão. Não. Igual quando for o furado abrir, ela no hospital. Ai, moço, eu tô soando. O que é isso? É eu? Peraí, o maio, o braço, eu tenho que fazer isso, sou eu, moço. Ai, moço, pode desistir. Não. Tá. Não, pode não. Ele falou que vai levantar. Não, moço. É a última tentativa que eu fiz. Não. Não. Fecha o olho, só pra ele começar, eu vou choar, velho. Deixa eu prender, cadê? Eu vou, eu vou, agora eu vou, eu vou, eu vou, agora vai. Só no dia. Agora vai. Agora vai, que eu que me mando, né, minha agulha. Então, isso aí, isso aí, muito bem, falou tudo. Vai! Fecha o olho, só pra ele começar. Não! A dor é psicológica. Não vai doer. Isso aí. Não, peraí, moço. Gente, eu vou querer parar na metade, eu não vou aguentar, fazer tudo. Duvido, de quando tu fizer, tu vê que tá bonitinho, tu vai querer parar na metade. Não, ela dói muito. Não dói, meu. A minha dói, eu vou pintar, tu não vai ter que pintar? A tua é só letra, não vai nem pintar, nem sombrear. Então, ela dói mais. Escutou? Só que a moça tá desistindo. Eu não tenho a noite toda... Porra, a minha eu pintei, sombreiei e não grisei desse jeito. Podia, moço. Tá maneiro pra... Daqui, Jesus! Peraí, eu... Mãe, empurra a mão dele. Mãe, moço! Mãe! Que moço! Mãe, eu perdi, você, você... Ai, mãe, perdi. Ah, vamos lá. Vamos ver se ela não for aqui. Não consigo, gente. Deixa ela entrar, ela ficar lá, chama. Moço! Pode, bó? Mãe, deixa o cachorro aqui, vó. Eu posso que balançassem? Não, deixa parar, mas... Não... Deixa o cachorro aqui, vó. Não! Posso ir? Eu vou fazer da tua mãe, vou fazer a tua, não. Vai, moço! Claro! Não! Tem que ficar de mim! Tira a boca! Você não tá deixando eu fazer, pô! Tira a mão daí! Ô, vai um enxato! Liga! 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 Se for seu tempo, é a noite toda, viu? Não, não, não. Vamos lá? Vou ficar de mim já com medo. Vou botar pra cuder. Ai! Vou fazer só pra mim fazer dentro. Vou botar pra cuder. Eu botei umas três pra mim fazer ainda. Me? Aí, dobrar. Que bando chato! Pode ir. Eu vou segurar um braço. Eu sou pica. Doeu? Ah, eu sou pica! Doeu? Não! Não doeu! Pode pintar! Bota pra cuder! Bota pra cuder! Mãe, já pode marcar a sessão! Eu vou fazer uma! Ah, yeah! Meu Deus! Sessão! Ela gritou que ficou vermelha! Ela gritou que ficou vermelha! E a intensificada é trato. Caralho! Puta que pariu! Gabriel, ela vai ficar latindo aqui em cima. Não! Mãe! Tentou! Puta que pariu! Caralho! Ai, moço! Aí, tá doendo! Aí, tá doendo! Ai! 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 Bota pra... Ai, moço! O que que é isso? Pera aí! Uh! Tá muito legal! Diversão! Pode ir! Bota pra cuder! Tá legal pra caralho! Ah! Começou, né? Ai! Meu Deus! Meu cu! Ai! 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 Caralho! Pra que lugar? Boa! Ai! Boa! Boa! Não puxa o braço, não. Se você puxar o braço, a gente vai sair toda tremendo e você vai botar os panes em mim. Tô puxando, não. Tô puxando, não. Tô. Tô. Ai, meu Deus! Boa! 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 Ai! Boa! 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 Mas aí você tem mulher? Porque ela vai largar as coisas e você não continua fazendo dor Ai moço, ai moço, fa phases m&ma Tu tá ao vivo no meu e no deciso Tenta não puxar o braço Oi, tenta que estou te vendo. Ai, moço. Ai, eu só posso mais. Ai, moço. Ai, moço. Ai, moço. Ai, moço. Não é uma vacina. Não, não curte o braço. Ai, moço. Sai daí, moço. Está doendo. Está até espetando. O que é isso? Parou. Eu vou ali e fora. Caralho Puta que pariu Vamos começar Ai Vai Caralho 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 Caralho! Que que é isso, Jesus? Nada, pode! Ai! Ai, monstro! Ai! A Carol, não era nem eu que vivi na pastela e nem tem um carro de chores! Ai! Ai, monstro! 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 Ai Caraca, porra Aia 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 Eu não queria fazer uma piscela, hein Ai monst, tá tudo muito choque, monst, para o p*** do p*** Não, pode puxar o braço, você tá puxando o braço P*** que p*** P*** que p*** A gente vai matar ele O menino falando, tem uma simpatuagem, ela tá chorando assim, imagina quando eu botar meus vinte e sei centímetros nela Mas eu não sei o p***, vou te protestar o viagem O Iago vai matar ele O que é? Em casa eu vou ficar a noite Ai, que louco É que lá? Entrando, Júlia? Ai, tá vendo a foto aí Ai, para! Pera, acabou? 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 Vamos limpar pra ver Como é que ficou O tremidinho que você deixou Ai, eu tenho mais Vamos limpar agora, né? Caralho, ele chegou nem perto da minha Bruninho, não quero fazer Filho doi Ela não foi nada Ela é recuso tatuagem Ela é recuso tatuagem Ficou tremidinho na outra Como? Tá ótimo, porra Mas eu tenho que passar tudo de novo Que louco, porque você puxou? Em cima de tudo? Não, foi de algumas partes Ai, acho que mais doer Eu vou ter seda É, acho que tu puxou Pera aí, amor Sua Mãe, do final não foi Ai, moço Ai, moço Ai, moço Pai, pai Não tem como é que foi, não? Quer comentário? Pera Cara, tá botando hoje Não tem nem tempo Me despediu Todo mundo fala que a mão despediu Eu também Despediu, é outro Eu também Claro Eu quero acertar Essa UCL Não tem como é que ela Tá botando aqui E na que eu mostro Ela tem como é que ela Vou tentar Falei O pia com o ciai Ele vai sução Sim O que? Ó O crotão Sabe nem se controlar Desaparecer Desmelho Sabe nem se sentar falando Que é a famosa Deixa eu despedir Ai, vamos marcar uma calçóis. Ah, tá bom. Ele falou que nunca marcar uma calçóis. Não, faz assim. E mim, me domina do seu pai, né? Pô, tranquilamente. Não, moço, foi aqui mesmo. Aí, tá com eu! Não, não, eu tenho mais carro do que eu no mesmo lugar. Ai, moço! Acabou? Eu tenho que puxar até o braço, tenho que brigar contigo. Acabou, não? Já tem? Vai pra caralho! Caraca, moço, por favor, não falo, não falo! Ai, moço! Acabou? Acabou? Acabou. Tem que ter agora de lixar pra mim ver como é que vai ficar depois. Tá ótimo, não, moço! Só que ficou perfeito! Melhor possível! Sério! O jeito que você pulou? É, como? Ai, moço! Ai, moço! Caraca, moço! Pede, pede! Tá certo! Você pode pipoca! Não! Não, não pode! Não, não pode! Fica que eu sabemos agora de aquele tempo. Fica frisar? É! Pra ver se vai ter que tentar esse barulho dele. Dá um oi pra todo mundo que te viu! Tis du! Mentira! Vai ter que esperar. Aí, fiel! Bota aqui a mão, pra eu mostrar pro o oco. A tua! Fique, preparada! Aqui que ela fez um show! Dá um oi! Preparado? Preparado. Caralho, deixa eu mostrar aqui. Caralho, me deixei a dona. Eu que tenho que processar ela. Ele gritou no meu braço e achou surro. Da onde?